A Avenida Presidente Vargas liga o centro de Santa Maria a muitos bairros. Além disso, entre a rua Conde de Porto Alegre e a rua Apel, está o Centro Integrado de Cultura Evandro Bairro. Em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, encontramos a Feira de Múltiplas Artes. Aberta quinzenalmente aos sábados, é possível encontrar todo tipo de produto artesanal, desde alimentos até roupas e acessórios. A mostra é aberta ao público e também conta com exposições de artes visuais. A Alma Quadra está o Museu de Artes de Santa Maria, o MASME. Aberto de segunda a sexta-feira, o museu recebe diversas exposições durante o ano. Artistas locais e nacionais colocam à mostra os seus trabalhos. O MASME recebe pinturas, esculturas, objetos-arte, entre outras manifestações das artes visuais. O museu também promove eventos, como o Salão de Design de Superfície e o Salão Latino-Americano de Artes Plásticas. Descendo um pouco mais na avenida, temos a Biblioteca Municipal Henrique Bastidi. A entrada no local e a consulta ao acervo é gratuita. A comunidade em geral também pode ler aos jornais e revistas da semana. O leitor pode ser sócio da biblioteca e levar o livro desejado para ler em casa. Além disso, o sócio pode utilizar o Centro de Inclusão Digital, que fica no segundo andar do prédio. O espaço também recebe visitas de escolas. Alunos e crianças aproveitam a oportunidade para ouvir histórias e conhecer o espaço infantil. Quer conhecer ou pesquisar sobre a história do município? O Arquivo Histórico de Santa Maria conta com um grande acervo centenário de jornais da cidade. Além disso, cerca de 3.500 imagens mostram a evolução urbana do município. No Arquivo Histórico de Santa Maria, encontramos também livros, documentos, mapas, coleção de moedas, entre outros objetos históricos. Então, aproveite este Centro Cultural de Santa Maria. A entrada nos locais é gratuita. Legenda Adriana Zanotto